Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu acho que vai ter música também, cara, da Marvel. Ah, mas aí se for personagem, ferrou, porque qualquer vídeo que tu gravar com o Iron Man... É. Eu não sei como é que eles desenhados, tipo, deve ser eles quadrinhos mesmo, né, que vai aparecer. É. Vocês pegam o helicóptero aí, por favor? Aham. Se pá que eu faço... Vou fazer o vídeo, vou botar não monetizado e pronto. Como é isso? É, já coloca direto pra evitar problema, mano. Aham. Ai. Só em passeio. A última temporada que o helicóptero quebrava o balão direto, não tinha? Acho que direto não, cara, ele dá dano. Uou. Ai, tem pump azul aqui, hein. Uou. Aqui na esquerda, aqui na esquerda, aqui na esquerda, já vê ele. Eu tô de SMG. Se eu der dano, será que conta? Boa. Boa. Aí, algo, mamutão. Boa. Beleza, completou. Caraca, eu não vou pegar o nível... Matrão. Nível 300 hoje. Vai faltar ainda. Vamos lá? Tem outra pump azul aqui na frente, ó. É, para ali pra me pegar. No cais ali tem um. Cara na reta, nossa reta, atrás da árvore. Eu acho que é inteligência artificial. Parece. Não, pior que não é. Pior que não é. Pior que não é. Tá mausaço. Puta! Que isso, jogou uma gasolina nele? Joguei. Eu quero essa disparada aí, irmão. Vocês não querem, eu vou entrar aqui, irmão. E o medo de levar par. O cara tá com bastante material, toma aqui, pô. Eu tô com 900 madeira, eu consegui pegar bem. Ah, já foi aqui. Sobrou 360 madeiras ali. É mesmo? Vou pegar. Cara, a gente pode pegar o helicóptero aqui e dar um... Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Onde a gente matou, onde a gente matou o cara. Atrás daquela árvore ali, com a certeza. Tá. Tem, tem, tem. O amigo dele tá vindo lá na direita, do lado. Tomou 105. Tomou 32. É o Groot que tá seguindo a gente a horas. Tem cara no domínio, viu? Eita, tá bugado ele. O Groot é um fanfarrão. Ah. Morreu. Parabéns, Groot. O Groot tá lá ainda. Eu joguei o Wolverine dentro do guys, mano. Eita, tá bugado ele. Tem cara no domínio do destino. O cara chegou literalmente... Ai, eu vou te botar aqui, ó. O cara chegou literalmente, não fez nada. Ah, morreu. O cara cansou um helicóptero. O cara tá pentelhando a meia hora. Impossível, mano. Ah, tamo indo aí, Seth. Nossa, tem o squad inteiro, ferrou. Ei, estão indo pra você. Tem um caído ali Não deixei restar Cuidarão, então, Jowink atrás de você Jowink sem vida Cadê ele? Tem um aqui no raio Morreu Tem a arma do Stark Tem um na van Tomou Tomou 46 Tem mais alguém, Setia? Esse aqui tava caído de joelho Ele quitou Tem um caído dentro do castelo Que eu derrubei Opa Caço do cachorro aqui Olha Os caras tão ficando parada Pra tomar de naipada Não é possível Os caras tão falando Ê, minha vez Só falta um cara de novo Opa Opa, tem um drop ali Tem um drop ali Deixa eu pegar o dropzinho Ah, eu vou entrar no gás Eu tenho um galão de gasolina aqui Cara, se a gente conseguir Deixa o cara dentro da box Dependendo de como o cara estiver Tô usando o kitão aqui Cara de pau Não contou É Não Não faz isso não Desgraçado Não faz isso não Desgraçado Vou até ir embora daqui Será que tá na moita aí? Deve tá na moita mano Uma banheira Uma banheira Eu acho que eu tô vendo o cara mano Dá uma olhada ali ó Ali, ali mesmo É uma lince É uma lince Tomou Trinta e seis Trinta e seis Como vocês querem matar ela? Ué, não sei Vamos ver Eu tenho gasolina O cara quer atacar fogo mano Ahn É o cara do mal A lince tá aqui ó Tá se curando Cara é bom? Pro? É ok Parece Eu canso B Tá no retake Tá no retake Ó Ó Ó Tem dos high ground retakes mano Cala ele Sumiu Não sei Eu tô ouvindo ele Desceu Não, tá aqui É, eu cheguei a pegar ele e a box dele ali Mas ele saiu com esse efeito louco Acho que ele desceu pra casa Tá subindo, tá pegando high Subindo Tá pegando high Tá no retake Ai Quem me fez dançar foi vocês? Ele, ele Não, não Ah, ele subiu no mamute cara Tá aqui em cima Eu não quero atirar nele né Desceu Ganhei Ele vai descer aí Tá sem vida nenhuma Não pegou, não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Tô segurando, tô segurando Tô segurando Tô segurando Ai se lascava, na moral Deve tá falando aí, durei 4 minutos sozinho Caramba Ele jogou 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 A CIDADE NO BRASIL